Música No humilde berço ele nasceu Sem riquezas ele aqui viveu Veio aqui mostrar que é preciso amar Com carinho ao próximo ajudar Com seu jeito simples de falar Multidões pararam pra escutar E ele ensinou que é preciso paz Paz pra enfrentar os temporais Com seu meio olhar perdoou Com sua mão a dor cessou Com sua voz suave acalmou Com seu toque libertou Seu sorriso iluminou os corações Com sua vida nos sobrou Música Hoje celebramos o Natal Um momento tão especial Vem vou te mostrar Que é preciso amar Com carinho ao próximo ajudar Hoje é tempo de compartilhar Perdoar os presentes que o Senhor nos dá Tempo de ensinar Que é preciso amar Que é preciso amar Que é preciso a Cristo Com seu amor Com seu toque libertou Seu sorriso iluminou os corações Com sua vida nos salvou Com sua vida nos salvou Com seu amor Obrigado.